Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Wagner do canal Beleza e Casa. Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer o dread de lã, tá? Você vai precisar da lã, clips, prendedores, lastex pra você amarrar no final, ou um isqueiro pra você queimar as pontas, tá? A primeira coisa que você vai fazer é separar, é fazer a sua repartição que vai receber esse dread. Lembrando que esse procedimento, gente, ele é pesado. Então, você não pode deixar o quadrado, a repartição muito fina por causa do peso. Se for uma repartição fina demais, o cabelo não vai aguentar o peso e vai quebrar, tá? Então, lembre-se sempre disso. A primeira coisa que fazemos é uma trança base. Eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina a fazer a trança solta, tá? A box braid, com esse ponto que eu vou fazer aqui agora, que é um nó que não escorrega, que dá mais durabilidade. Então, se você não sabe fazer a trança de raiz, perdão, a trança solta, que é a box braid, você vai aqui no canal, tem uns vídeos antes dele, que eu ensino a fazer esta trança, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é a trança base, tá? Depois de fazer a trança base, que você vai fazer, no caso, o trabalho do dread. A trança base, gente, ela já tem que ser feita de acordo com a espessura do dread que você quer. Se você quer um dread grosso, você vai colocar bastante lã na trança, pra ela ficar gordinha. Se você quer um dread fino, você vai colocar uma quantidade menor de lã na hora de fazer a trança, tá? O que vai mandar na espessura dele é a quantidade de linha, ou do material que você for fazer, que você vai colocar na trança, que vai ficar antes da gente modelar esse dread. A trança, ela tem que ser feita apertada, tá? E não tem necessidade de... Não fala apertada na raiz, não, tá, gente? Aqui, ó, na raiz, ela está flexível, tá? Eu não coloco nada grudado na raiz. Tudo flexível, olha. Fica próximo da raiz, mas não fica aquela coisa que você não aguenta de dor. Você vai trançar quatro a cinco dedos de cabelo, tá? Olha que o cabelo dessa bonequinha modelo minha é bem grande. Não tem necessidade de você trançar até embaixo. Fiz a trança até o tamanho, mais ou menos, de quatro a cinco dedos. Já me dá uma sustentação aqui. Agora, eu vou vir enrolando a lã sobre essa trança base. Na hora de enrolar a lã, você geralmente corta duas a três vezes o tamanho da trança que você fez. Este meu aqui, eu vou fazer ele pequenininho, somente pra vocês verem como que faz o dread, tá? Mas, se você for fazer um bem grande, você vai medir a lã que você vai enrolar duas a três vezes o tamanho, tá? Se não der, você emenda. Vou ensinar pra vocês como que faz a emenda. Vou vir aqui, olha. Vou pegar a lã que eu vou enrolar. Vou usar apenas três fios pra eu estar cobrindo e fazendo o dread. Vou deixar dois dedos de cabelo pra dentro, que olha. Venho com ele, deito ele, deixo dois dedos pra dentro e prendo com o meu dedo polegar. Olha, apoio, seguro com o dedo polegar. E agora, eu vou escolher um lado pra eu estar rodando esta linha envolvendo esta trança. Rodo, bem apertadinho, pra quê? Pra prender a linha que eu deixei por baixo e pra dar sustentação, tá vendo? Ela tá aqui, olha. Agora, eu vou enrolando um embaixo do outro, como se fosse um mega refil a fio. A gente não roda o lastex bem grudadinho com o outro. É este procedimento que a gente vai fazer, ó. E vou enrolando toda a vida. Bem apertado, a gente não pode enrolar frouxo, porque senão ele desfaz, tá? Então, você vai rodando e esticando a lã, tá? Essa lã que eu deixei, ela dá pra eu fazer esse dread inteiro. Mas eu quero emendar aqui pra mostrar pra vocês o que você faz quando a lã acaba, tá? Quando você ver que a lã está acabando, você vai deixar dois dedinhos dela pra dentro, olha. Deixa eu cortar aqui, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Supondo que a lã que eu peguei pra enrolar seja pequena. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que emendar essa parte, né? Então, antes da linha da lã acabar toda, eu vou colocar dois ou um dedinho e meio dela pra dentro. Igual eu fiz aqui no início. Coloquei eles aqui, olha. Não tá aqui? Eu venho, deito ele sobre a trança. Vou vir com a outra parte. Vou apoiar aqui em cima, igual eu fiz lá no início. E vou rodar de novo, como se eu tivesse começando desse dread. Mas eu vou rodar bem apertadinho, pra não dar volume aqui na emenda. E pra também segurar as perninhas que tá aqui debaixo, tá? Então, se a lã acabar, não fique desesperado. Dá pra gente emendar. E vou fazer isso até o final dessa trança, perdão, da trança. Até o tamanho que a cliente quer. Enrolo, 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 enrolo. Lembrando de sempre deixar ele bem apertadinho. Rodo, estico bastante a linha, pra não ficar frouxo. Agora, eu vou finalizar. Pra eu finalizar, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou pegar uma perninha da lã. Vou rodá-la ao contrário do que eu estava rodando. Eu não tava rodando tudo pra cá? Agora, eu vou pegar uma perninha e vou rodá-la ao contrário. Pra cá. Bem apertada, pra eu dar uns nós. Dois nós. Rodei. Pego outra perninha e vou dar dois nós aqui. Então, venho aqui. Um. Dois. E vou cortar todo esse excesso. Lembrando, gente, que você corta, vai fazer o dread do tamanho que a cliente escolheu vocês, tá? Aqui eu tô fazendo bem pequenininho, pro vídeo não ficar longo. Tá? E agora, o que eu faço com essa parte? Vou queimar essa pontinha, pra ela ficar bem firme e não ficar soltando, tá? Cortar só mais um pouquinho aqui, porque ficou grande a ponta. Se você não quiser cortar, você pode amarrar a pontinha com lastex. Eu não indico a só amarrar com a lã, porque costuma soltar, tá? A lã, quando a gente queima, ela fede muito. Então, eu queimo e rodo. Queimo e rodo. Aí a pontinha fica finalizada, ó. É a melhor opção que não queima, perdão, que não solta, tá? Queimar a ponta é a melhor opção. Então, foi isso, pessoal. Aqui eu tinha feito um mais grossinho pra vocês verem e um mais fininho. Beijos. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Se vocês quiserem aprender a fazer o colorido, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo ensinando a fazer os coloridos, tá? Beijos e até mais.